Eu queria voluntários aí, tem algum voluntário ou voluntária? Rapaz, que não voluntária? Tudo bem? Muito bom, muito bom! Quando eu falar uma palavra, a palavra é já, todo mundo bate palma e tá tudo ok com isso, certo? Beleza? Vamos lá, já! Só que eu mudei, eu falei agora. Então vocês dois que são meus voluntários, quando eu falar agora, vão levantar os dois braços pra cima e gritar, hey! Com bastante alegria e motivação. Então vamos lá, preparados? Abaixo dos braços, que é pra levantar eles, se te ativar, né? Então vamos lá, preparados? Agora! Quem bateu palma? Põe esse daqui pra fora. Levanta pra ele sair, tô brincando, pode ficar. Vamos lá, mais uma vez. Agora! Palmas! Muito bom! Tá fácil? Tá fácil? Então quando eu falar agora, todo mundo, os dois braços pra cima, que tá rei com bastante alegria e motivação. Já! Esperto aqui, ó. 40% que erraram. Mas tá bom, é um número bom. Não, tá ótimo, gostei. Dá pra ver que a turma é inteligente aí e tal. De novo, agora! Hey! Já! Já! Agora! Hey! Já! Vai! Nossa! Palmas aqui pros meus amigos. Aplausos! 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 Obrigado.